E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal! Eu sou a Laysa Gergini e hoje eu trouxe um react muito legal pra vocês que esse cara aqui que a gente vai assistir agora, ele conseguiu zerar o Minecraft em apenas 8 minutos no Sobrevivência. Então eu quero muito assistir com vocês. Eu não vi esse vídeo ainda, só vi muitas pessoas falando dele. Então eu quero assistir com vocês pra ver a reação. E já deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo. Deixa seu comentário aí qual o próximo vídeo que eu posso reagir, qual o próximo jogo que eu posso jogar que eu vou estar escolhendo os melhores. Se inscreve no meu canal também e vamos assistir! Olha só, esse aqui é o cara e ele já deixou, acho que, cronometrado ali o que ele vai fazer em determinado minuto. Mas ele vai terminar em 8 minutos isso aqui e eu quero muito ver porque eu nunca seria um Minecraft. Então imagina só, será em 8 minutos no Sobrevivência. Ele deve ser muito profissional, vamos ver o que ele vai fazer. Ah, ele já tá com a sítio pronta, né? Então ele já conhece o mundo já. Que ele acabou de colocar ali a localização de tudo. Então, possivelmente ele já sabe. Mas eu quero ver como que ele vai fazer isso. Tô esperando, vamos pegar. É permitido, absolutamente. Não tem fone aqui. Vamos ver, ele vai começar. Ele já começou, ele nasceu ali, ele tá andando agora, ele tá no Sobrevivência. E ele tá com 10 segundos aqui que ele tá no jogo. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ah, ele vai pegar madeira, né? A madeira é o principal pra fazer esse ferramento. Então é muito importante pegar madeira. Quero ver o que ele vai fazer quando... Quero ver como que ele vai entrar lá em 8 minutos. Ah, ele achou já uma dungeon, né? Beleza. Ah, mas e como ele conhece esse mundo, ele já sabia onde tava. Então é mais fácil. Mas acho que ele vai demorar mais então pra matar o dragão. Porque ele já sabe onde tá tudo aqui. Acho que pra ele vai ser mais fácil. O que ele vai fazer? Ah, uma picareta. Acho picareta pra pegar diamante, né? Deve saber onde tem diamante certo já. Pra... Pra poder fazer o portal. Imagina um bat que tá roubando seu... Ah, tá pegando flint, né? Provisor isqueiro que tem que ligar o portal com os... Imagina não ter flint? That's awesome, nice. Não, deu certinho tanto de ferro. Ele fez várias ferramentas ali, no tesoura. E o ferro deu certinho. Nossa, ele tá realmente não fazendo isso, cara. Ele não tá usando cheat nenhum. Vou pegar a folha agora. Se não tá pegando folha, eu não sei também, folha. Ok. Não. Ah, eu acho que ele ia pegar lã pra fazer cama. Porque no Nether ele explode, né? As camas. Eu não sei se no End também faz isso. Mas se for, acho que é por isso que ele tá pegando a cama, né? Tipo, lá pra fazer cama. Acho que é isso. Eu vou no Nether Room. Bom, ele já faz esse mapa, então... Ele já faz esse mapa, então... E eu vou pegar o Poetron, mas... Eu acho que ele vai numa ravena, uma ravena? Uma ravena. Uma ravena. Pegou mais lã ainda, acho que ele vai fazer mais cama. Nossa, ele tá super de boa. Acho que ele já fez isso uns trilhões de vezes, né? Tipo, milhões. Então, acho que ele tá indo agora. Eu tô falando com fome. Vou pegar água. Pra fazer obsidian, certeza que é pra fazer. Eu tô pensando se eu deveria tentar melhorar o meu... 2 minutos e 5 minutos já, ele tá jogando. Já conseguiu muita coisa. As bem que ele não minerou nada, né? Ele achou as coisas pela dentro, então foi mais fácil. Eu tô falando, mas eu tô realmente gostando disso, então... Acho que é pra atirar, né? Ok, vamos pegar esses dois. Ah, é pra pegar carne assada. Ligeiro! Ligeiro, que daí não parte o tempo fazendo, né? Fornal e nem pegando carvão, nem nada. O que ele vai fazer agora? Acho que ele vai fazer aquela... Fábrica de obsidian? Não, cara, não faz isso. O que que é isso? Ah, ele tá fazendo... Ele tá fazendo o portal direto! Ele tá fazendo o portal direto na água ali, ó, na lava, manualzinho. Gente, eu não sabia que tinha como fazer isso! Meu Deus, o cara é um mito, velho. O cara é um genio demais. Agora ele vai pro Nether. Nice. Ah, ele já tá certinho a gente fazer, né? Porque... Ele vai cair lá certinho já no Nether. Olha lá, quer ver? Ele já tá no Fortaleza já. Fortaleza é super boa. Mas o que que ele precisa pegar no Fortaleza? Porque eu nem sei como quiser o Minecraft. Então, né? Uh, muito de withers, though. Ah, porra, ok. Porra, porra, porra. Nossa, se ele morrer. Se ele morrer. E aí, acabou com ele. Não, ele vai morrer. Meu, e pior aqui, tipo, você não tem como ele saber com quanto tempo ele vai zerar. Porque ele pode ter imprevisto, imagina se um Creeper vem atrás e ele explode. Ele não vai terminar em oito minutos. Então, é muito previso. Então, é muito previso. Então, é muito previso. Sim, vamos lá, dude. É tão rápido. Por que eles precisam jogar com o Withers, though? Ai, que nervoso. Eu não gosto disso. Eu vou morrer. Eu não entendi a bola de neve, de verdade. Não sei por que que serve a bola de neve. Madeira, madeira. Por que ele tá procurando? Ele tá procurando alguma caverna, acho que ele tá procurando alguma vila, não sei, pra pegar alguma coisa. Porque eu acho que ele não vai minerar pra pegar as coisas. Obrigado, galera. Eu aprecio. Ou ele tá enrolando, né? Não sei o que ele tá fazendo. Porque ele conhece tudo aí no mapa, não? Ele pegou um monte de tronca. Ah, falei que ele ia chamar a Ravina? Ah, é uma caverna. Olha isso, cara. Ele está certinho, mano. Como consegue memorizar tanto assim? Deve ter ficado muito tempo nisso. Comendo, carne de porco. Tipo assim, imagina se aparece um Creeper aí agora. Aparece um Creeper. Explode. Ele ia ter que voltar tudo de novo. Como que ele ia terminar em oito minutos? Não sei. Estranho. Eu te disse que não ia levar esse Creeper. Creeper, mano. A fortaleza, onde tem aquele portado de Angel. Uma vez eu achei isso daí, achei que não era nada. E tipo, ir embora. Achei que era uma coisa abandonada. Eu ia morrer pelo Ender Dragon. Nossa, cara, ele vai certinho. Olha só, ele vai, tipo, com os blocos certinho, meu. Ai, tinha alguma coisa... Ai, eu morsei. Como que consegue memorizar? Eu não consigo. Ah, ele pegou um monte de cama. O olho do fim. O que ele vai fazer? Agora ele tem que botar no portal, né? Obrigado por as minhas. Obrigado. Uou, conseguiu entrar no portal já. Ó, ele tá com cinco minutos. Ele tem três minutos. Tá com seis agora. Tem dois minutos pra ele zerar. Meu, impossível. Ele não vai conseguir matar o dragão em dois minutos. É muito difícil. Eu vi o que ele vai fazer. Ai, ele vai jogar bola de neve. Mas é forte essa bola de neve pra conseguir matar o dragão? Meu, impossível. Não, ele não vai. Porque a bola de neve não dá dano nenhum. Não vai conseguir. Imagina se ele olha pro Enderman. E pronto, acabou pra ele. Quer ver o que ele ia fazer. Fizou ele no Minecraft em dois minutos. Ele consegue. Tá explodindo? Ele consegue. Ele tá acertando. Tá realmente explodindo. Que fácil. Por isso que ele pegou tanta bola de neve. Muito útil, olha. Explode também? Ah, eu falei que explodia. Eu achei que era só no Nether que explodir as camas. Mas enfim, também explode. E ele foi esperto, porque quando o dragão chegou, ele colocou a cama e explodiu no dragão. Então, tipo, pegou muito mais dano. Olha, fica explodindo. Olha como muita saúde eu ainda tenho. O que? Gente, que top. Durei. Mas... Olha, ele tá com 7 minutos. 7 minutos e 12. 7 minutos e 12. Ele tem menos de um minuto, mano. Não tem nem isso direito. O dragão tá na metade da vida. Ai, eu tô ficando ansiosa já. Olha, ele precisa terminar. Ele tem... Acho que ali no cronômetro dele, ele tá falando que ele termina em 8 minutos e 20 segundos. Vamos ver se é 6. Olha, ele já levou muito dano ali, hein. E se ele morrer? Não vai terminar em 8 minutos. Vai, vai. É, você tá com 7 minutos e 46 segundos. Ai, vai, mata. Mano, o dragão tá com pouco só de vida. Ele não vai conseguir, hein. Possível que esse cara vai conseguir. Cadê o dragão? Ah, ele tá ali. Olha lá, aqui vem. Aqui é o dragão, ok. Ah, ele matou. Ele matou. Em 8 minutos e 3 segundos. Tá, ele demorou porque o dragão demorou pra chegar perto dele, mas ele realmente conseguiu em 8 minutos. O cara zerou o Minecraft xingado em 8 minutos, gente. Meu, a parte que mais me chocou foi ele fazer o portal daquele jeito. Porque pra mim não tinha outra explicação, né? Ele ia pegar a picareta de ferro, pegar a diamante e fazer o portal ali. E na mão. Mas ele conseguiu, cara. Eu tô impactada. Foi isso, então, galera. O vídeo de hoje foi esse... Nossa, gente, eu adorei esse vídeo porque eu não sabia como zerar o Minecraft. Então já me ensinou um pouco como que eu faço pra matar o dragão. Aí, ó, uns hacksinhos pra você ficar mais ligeiro. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha com quem quiser esse vídeo. E até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho